Em Bárbara, a grande polícia desarticula esquema de venda de drogas que funcionavam num grilo no Unipar. Fernando Moreno foi ver. Tá faca, balança de precisão, o escritório tá aqui, droga também tá aí, vocês tão vendo a droga na mesa toda prontinha, né? Tem a droga depois montuadinha pra ser entregue, chave do carro, essa chave aí é desse palio que vocês tão vendo. O palio pertence a esse rapaz de camisa azul aí, ó. O Lucas, ele é o comprador, foi na hora errada comprar droga pra usar, o Gabi chegou e crau, né? Trouxe o Lucas pra cá, ele já tem uma passagem pro usuário também. Agora, vamos aqui definir as coisas. Luzeni, Luzeni é a dona do bar, segundo a polícia, né? Informação da polícia militar, Luzeni é a dona do bar, onde a rapaziada se reúne pra, além de vender bebida alcoólica, além de vender água, cerveja, aquela coisa toda, ela vende também droga. A polícia diz o seguinte, que ela é a esposa aqui, ó. A Luzeni é a esposa do Edson, o Edson, Edson Coringa, porque ele tem uma tatuagem do Coringa aí, ó. Ele tem outra tatuagem no peito ali, pensa, uma tatuagem linda, viu? O outro aqui, rapaz, eu nunca vi uma cena dessa, dois homens, cabeça, um juntinho da outra, ó. Rapaz do céu. Camisa preta aí é Rafael. Rafael, Rafael Metralha, olha o apelido dele, Rafael Metralha. O grupo de apoio já sabia de várias denúncias aí desse estabelecimento, que era um grilo na Unipark, no final da 31 de março. Intensificamos as rondas no local onde hoje foi encontrado os conduzidos de posse, de posse aí dos entorpecentes. Foi feita a revista no local, ainda foram encontradas algumas porções também no bar, onde por várias vezes também já foi abordado pessoas no local, encontrado entorpecentes. Porém, todos alegaram ser usuários de drogas, usuários de drogas aí. Hoje nós tivemos o êxito de trazer os tais fornecedores, assim, fornecedores para a delegacia. Tivemos também ter conduzido um cidadão de alta periculosidade, aí com o vulgo Irmões Metralha, um dos componentes dos Irmões Metralha. Rafael, né? Isso. O pessoal diz ele ser de alta periculosidade por participar de facções criminosas, isso aí, e também o Edson Coringa, né? Também os dois são tornozelados, né? Tchau. 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 Tchau.